Música Categoria peso pena até 66 quilos Continuamos com o MMA profissional feminino Convidamos a atleta do córner azul Giovanna Maldita Convidamos a atleta do córner azul Música Música Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Eu faço o contato de João Guerra pela minha esquina. Isso! Isso! Olha pra cima dela! Vá! 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 Isso! 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 Vamos sair daí, vai! É a nossa barba vai sair! Vá! 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 Aí é burrice! É burrice! Na bala! Na bala! Na bala! Isso! Isso! Vá! 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 Não pode acreditar isso que vai da sua ilha! Vá! 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 Botanho, bota, bota o Pê, isso! Bota o Pê, hoje! Bota o Pê, hoje! Bota o Pê, hoje! Ah que isso? Vai! Pai! Isso, você já não vai dar! Vou tomar ele os dois para o seu pareque, a seguir os dois fazendo! Mais dois, né? Vamos mais de cortes! Vamos mais de corte! Vamos lá! Festa parte... Em baixo. Jfäh, vai de lado! Fala-lhe!! Veja você! Estica! Aplausos Acompanha agora! Acompanha! Fica atrapando São João! Acompanha agora! Acompanha agora! O programa é o grupo de pessoas... Acompanha agora! Acompanha agora! Acompanha agora! Acompanha agora! Vamos ver, o grupo de pessoas! Acompanha agora! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.